Eu não sei mais o que fazer gente, eu já liguei para todas essas babás e não pode ficar, algumas ficaram de me retornar, mas nada. Ai, já liguei para essa daqui também. Ai, eu não sei mais o que eu faço. Infelizmente não vai ter jeito, eu vou ter que cancelar o meu trabalho. Eu não posso deixar minhas meninas sozinhas em casa, eu jamais faria isso. Ai, fazer o quê? Alô? Sim, sou eu. Isso. Isso mesmo, eu preciso de uma babá para cuidar das minhas filhas enquanto eu trabalho. Jura? Ah, perdido. Sim, sim, elas são os amorzinhos, nem vão te dar trabalho. Tá, você vem em casa? Não, 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 tudo bem, sem problemas, eu levo elas até você. Tá, peraí, deixa eu botar o endereço. Calma aí. Pode falar. Aham. Tá. Qual que é o bairro? Sei, sei, sei. Qual que é o número da sua casa? Tá bom, tá anotadinho. Muitíssimo obrigada. Tchauzinho. Ah, eu não acredito. Aos 45 do segundo tempo, a única babá para elas. Agora eu vou poder trabalhar. Normalmente, não vou precisar cancelar. Tô fazendo um beijo não. Minhas filhas, prestem atenção aqui na mamãe. Eu vou trabalhar. Ficar o dia todo fora para ganhar din-din para comprar as coisas para vocês. Então vocês vão ficar com uma tia nova durante o dia todo. Mas vocês precisam me prometer uma coisa. Vocês vão obedecer a titia? Sim. Posso ficar tranquila? Posso. Ela é muito legal, tá bom? Sim. Posso confiar em vocês? Pode. Pode, mãe. Então tá bom. Vamos chamar ela ali. Acho que ela deve estar chegando no portão. Olha ela ali. Olá, meninas. Hoje eu vou cuidar de vocês. Oi, titia. Oi, titia. Ai, obrigada. Você tá me salvando. Pode ficar tranquila. Eu vou cuidar delas. Muito obrigada mesmo. Até mais tarde. Tchau, meus amores. Tia, a gente pode brincar? Tia, a tia tem boneca. Sim, a tia tem boneca. Vamos lá ver. Uau, uma casinha. Sim, vocês podem brincar aqui. Vamos lá. Agora eu vou lá dentro resolver uma coisa e qualquer coisa vocês me chamam, tá bom? Tá bom. Filha, pode ficar ali, tá bom? Tá bom, mamãe. Ai, tomara que dê tudo certo. Bom, mas ela tem jeito de ser legal, né? Ela é acostumada a cuidar de crianças. Ela vai conseguir cuidar das minhas meninas. E se ela fizer alguma coisa, ninguém se mete com as minhas filhas. Ela não é nem louca. Agora deixa eu ir pro meu primeiro dia de trabalho. Irmã, olha essa barbinha. Esse lugar é um sonho. Tem muitos brinquedos, irmãozinho. Irmã, não é sonho. A gente tá aqui de verdade. Eu tô muito feliz. Vamos brincar de comidinha? Vamos. Mãe, um chavinho. Obrigado, beijinho. Entra. Por enquanto eu já vou apretar comidinha. Tá pronto, seu peixinho. Agora eu vou esquentar o chapa depois. Agora eu vou brincar de bairro. Oiê. Oi, Arlequina. Olha, chegou no horário. Claro. Eu disse que era pontual. Cheguei até um pouquinho antes. Muito bem. E aí, você já deixou tua filha na escola? Na verdade, eu deixei as duas como a babá. Porque eu ainda não tenho documentação pra colocá-las na escola. Então eu preciso de um advogado. Mas pra um advogado eu preciso de dinheiro, né? E pra conseguir dinheiro eu preciso trabalhar. Peraí. O que você disse? Que deixei as meninas como a babá. Meninas? No plural? Você disse que tinha uma filha só? Ah, é mesmo. Até o dia da entrevista era uma só. Mas agora eu já arrumei outra filha. Como é que você arruma duas filhas assim do nada? Eu não tenho culpa que os pais malvados que elas tinham abandonaram elas na rua. Você tá falando sério? Como nunca falei em toda a minha vida. Bom, vamos deixar tua vida pessoal pra lá e vamos dar início no teu primeiro dia de trabalho. Não vejo a hora, é sério. Eu tô muito animada. Então, hoje basicamente eu vou te passar as primeiras coisas que você precisa aprender. Ok. Olha, eu preciso que você confira se todos esses itens vão estar no estoque. Ok. E como eu faço isso? A Alice vai explicar certinho o que tem que ser feito. Mas basicamente você vai conferir se os itens que estão aqui no papel também estão na caixa. Caso tiver faltado alguma coisa, você anota o nome na frente. Tá. Acho que entendi. Nesse primeiro dia, a Alice vai te acompanhar. Então, qualquer dúvida você pode perguntar pra ela. Combinado. Tá. Pode ir que ela já tá te esperando. Tá bem. Muito obrigada. Bom trabalho. Vai ser um ótimo dia de trabalho. É. Assim eu espero. E tomara que eu não me arrependa. Você tem uma cama elástica. Vamos lá brincar? Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Irmã, eu tô com fome. Ai, eu também tô. Vou chamar a Tia pra dar comida pra gente. Oi, Tia! Oi, meninas! Tia, eu e minha irmãzinha estamos com fome. Tá bom, eu vou preparar o lanche pra vocês. Prepara! Comam todo o lanchinho, hein? Hum, que delícia! Irmãzinha, eu gostei dessa Tia. Eu também, irmãzinha. Ela é muito legal. Que bom que a gente vai ficar com ela todos os dias. Por que todos os dias a gente tem que ficar com ela? Porque a nossa mãe precisa trabalhar. É pra gente ter comidinha. Sim, ela precisa de dinheiro pra comprar comidinha. Eu tô muito feliz que eu encontrei vocês. Não, meninas de Bahia, mamãzinha, jogo. Nossa! De dar no olhinho, ela sofre. Vou dar uma olhadinha nessas meninas. Oiê! Oi! Aconteceu alguma coisa? Não, eu só queria tirar uma dúvida. Mas a Alice não tá te ajudando? Tá sim, mas eu queria perguntar diretamente pra você. Eikina, a Alice tá aqui só pra te ajudar. Inclusive, hoje, ela veio só pra isso. Ah, tá. Então ela perguntou tudo diretamente pra ela. Isso. Como você tá vendo, eu tenho muita coisa pra fazer. Eu não tenho como eu parar pra ficar te ajudando. Tá, tudo bem. Obrigada. Nada. Pode ficar um pouquinho? Não! Mas eu quero! O que que não? Eu quero! Não, não! Chato! Tô nem aí. Deixa eu lá. Deixa eu lá ficar pra Bonnie chorar. Ai, ai, essa casinha é muito boa. Tem até ventilador nela. Eu vou contar pra minha mamãe e ela e a minha mamãe vai... E a mamãe vai... A Alice não vai me abandonar. Oiê! De novo, Alice? E a minha irmã é pequena. Não, só vim dar tchau. Acabou o meu expediente. Nossa, eu tô tão ocupado que nem percebi que o dia todo já passou. Pois é, passou rápido, né? Rápido. E como foi o teu dia? Gostou? Eu amei, eu amei, eu amei! Então, pelo jeito, não teve nenhum problema. Não. Amanhã às oito novamente, né? É, amanhã às oito. Então tá bom, obrigada, tchauzinho! De nada, tchau. Muito obrigada pelo emprego. De nada. É, a Alice não veio me falar nada. Eu acredito que realmente ela se deu bem. Menos um copo. Bom, o meu primeiro dia de trabalho foi perfeito. A Alice me elogiou várias e várias vezes. Várias! Eu sabia. Afinal, eu sou muito esperta e muito inteligente. Agora eu preciso buscar minhas meninas. Eu tô com muita saudade delas. Eu vou apertar muito as duas. Oi, meus amores! Mamãe voltou! Oi, mamãe. Oi, mamãe. Ué! O que aconteceu? Mamãe, foi eu! Eu queria só brincar com a boneca. E você não deixou a sua irmãzinha brincar com a boneca? Claro que eu deixei ela. Eu não queria soltar a boneca. Já entendi tudo. Lembra sobre aquela conversa que a mamãe teve com vocês duas sobre compartilhar? Lembra? Lembra? Claro que eu lembro, né, mãe? Então, agora nós somos uma família. Vocês têm que aprender a compartilhar as coisas uma com a outra. A gente não pode entrar em guerra. A gente tem que se defender, cuidar uma da outra. Cuidar da uma, mamãe. Meu amor, você não tem que pedir perdão pra mim. Vocês têm que pedir desculpa uma pra outra, porque vocês se ofenderam. Vem. Venham pedir desculpa uma pra outra. Vou pedir desculpa uma pra outra. Isso mesmo. Irmã, vamos compartilhar? Vamos. Aqui, você brinca um pouquinho agora. Aí, muito bem, minha filha. Aprendeu direitinho. Você não vai me abandonar? Claro que não. Por que eu faria isso? Porque eu fui rebelde. Ai, meu amor. Claro que não. A mamãe nunca faria isso. Eu nunca vou te abandonar. Nenhuma de vocês, tá bom? Olha pra mim. As duas. Eu nunca vou abandonar nenhuma de vocês. Tá bom? Agora somos uma família. Vamos pra casa? Vamos. A gente só tem que dar tchau pra tia. Pera aí. Ah, você já chegou. Cheguei. E aí, como foi? Ah, foi muito bom. Elas são bem agitadas, mas se comportaram muito bem. Que bom. Puxaram pra mamãe. Então eu trago elas de volta, tá bom? Combinado. Pode trazer. Obrigada. Tchau. Tchau, meninas. Tchau, tia. Tchau. Tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau